Se você atende uma paciente, geralmente, como que é que a paciente chega? Ela chega com queixa de hirsutismo, ou então ela chega com queixa de irregularidade menstrual, né? Então, e aí você vai começar a investigação a partir daí, né? Então, você vai ver se existem outras manifestações clínicas além dessas. Por quê? Porque a síndrome dos ovários policísticos é uma grande possibilidade para toda mulher em vida reprodutiva que chega, que procura atendimento médico queixando de hirsutismo e ou irregularidade menstrual. Porém, como esse é um diagnóstico de exclusão, então na hora que você vai conversar com a paciente, você precisa ir fazendo perguntas certas para você já ir direcionando sobre a possibilidade de outros diagnósticos, né? Então, sempre lembrar de excluir gravidez. Tem que pedir beta-HCG sempre. E olha, gente, tem gente que fala assim, nossa, mas a paciente me jurou de pé junto que ela não tinha vida sexual. Mesmo assim, tem que pedir o beta-HCG, porque a realidade nos mostra que algumas vezes existe algo além, algo a mais aí se interpondo entre o que a paciente diz e o que realmente acontece. Então, dosar beta-HCG é assim, é essencial para toda mulher que você pensa na possibilidade de síndrome dos ovários policísticos, né? Toda mulher que chega com irregularidade menstrual, com óleo gomenorréia ou amenorréia. Bom, isso é a primeira coisa, né? O número um. Além disso, você também vai precisar pensar em outras possibilidades diagnósticas. Então, só reforçando, né? O hipotireoidismo, a hiperprolactinemia, a hiperplasia adrenal congênita, além de descartar gravidez, né? Isso aí seria o, digamos assim, o arroz com feijão, né? Das coisas mais importantes. Gravidez, hiperprolactinemia, hipotireoidismo, hiperplasia adrenal congênita. Forma não clássica, né? E aí, essas condições, você tem testes laboratoriais simples, né? Que podem esclarecer isso daí de forma definitiva. Outras situações, por exemplo, a síndrome de Cushing. Na síndrome de Cushing também pode ter tudo isso, né? Pode ter o hiperandrogenismo, e aí vai ter a irregularidade menstrual, o hirsutismo, um contexto de síndrome metabólica, né? Que também é muito comum nas mulheres com SOC, com síndrome dos ovários policísticos. Então, aquele contexto de obesidade, com resistência à insulina. Então, a síndrome de Cushing também é uma possibilidade, mas você pode descartar clinicamente, né? Essa hipótese. Não necessariamente você vai precisar de uma investigação laboratorial para excluir síndrome de Cushing, né? Então, dependendo, individualizando, ah, não, essa paciente aqui tem algumas coisas, né? Que chamam a atenção para a possibilidade de síndrome de Cushing, e aí você pode precisar de uma investigação laboratorial mais extensa, né? Os tumores virilizantes, né? Os tumores androgênicos, também é uma coisa que você pode individualizar, porque, em geral, a paciente com um tumor androgênico, ela vai ter uma manifestação de hiperandrogenismo que é mais severa. Não é só um hirsutismo, né? Quando tem hirsutismo, esse hirsutismo costuma ser mais grave, mas, além disso, né? Costumam aparecer outras manifestações de hiperandrogenismo, como alopécia androgenética, como a hipertrofia de clítoris, essas coisas. Então, aí você consegue individualizar, né? E ali, diante da paciente, aí você pode ver se há necessidade ou não de complementar essa investigação para descartar essas doenças, se há necessidade ou não de lançar mão de exames complementares. Mas algumas coisas que são obrigatórias, que são imprescindíveis, né? Seriam a descartar gravidez, né? Descartar hiperprolactinemia, hipotireoidismo e hiperplasia adrenal congênita.